Paz e bem, mais um Papo de Padre e outra vez estamos aqui no Carmelo de Nazaré, em Cariacica, uma cidade da Grande Vitória, aqui no estado do Espírito Santo. Quem viu outro programa, se não viu, corre lá, muito legal, tá? Eu ia até trocar de roupa, mas como elas não trocaram de roupa, elas estão com as mesmas roupas, e eu falei, ah, eu também vou ficar com a mesma roupa, entendeu? Não será eu que irei mudar. Falar nisso, não cansa, não? Só no calor. A mesma roupa sempre? Ah, não, nesse ponto é ótimo, porque resolve o problema, a gente não precisa escolher roupa. Uma maravilha, uma libertação. Mas tem mais de um hábito, né? Acho que bom, né? Estamos com as feias carmelitas aqui, descalças. Por que não descalça, gente? Foi um movimento na Idade Média, das grandes ordens religiosas, que voltavam às fontes, uma maneira mais radical na vivência. Então, foi um fenômeno. Então, tem muitos franciscanos e tal, então os carmelitas também. Então, como a ordem teve esse movimento, que foi inaugurado por Santa Tereza, então a gente adotou o nome de carmelitas descalças. Hoje a gente usa mais o termo teresiana, né? Carmelitas teresianas, de Santa Tereza, né? Então... Mas o significado é que vocês estão tudo calçados aqui, vocês estão... É, não necessariamente descalças... Descalça no sentido... No sentido de voltar às origens, né? Alguns andavam descalços, sim. E eu tenho vários temas aqui ainda, irmãs. Tomara que não dê tempo de poder falar. Mas antes disso, vamos registrar os nossos patrocinadores, que nos ajudam a colocar esse programa no ar. Quero agradecer mais uma vez a Construtora Canal, marca de qualidade e confiança. A Nogran, mármores e granitos. Você sonha, a Nogran? Realiza. O Hospital do Câncer de Muriaé, Fundação Cristiano Varela. Você também pode ajudar a salvar vidas. Acesse fcv.org.br. Muito obrigado. Extra Bom e Extra Plus Supermercados. Cada dia melhor para você. Óticas Diniz, a maior rede de varejo óptico nacional. Presente em todos os estados brasileiros. Controtec, contabilidade e auditoria. A gente agradece a você. E se quiser participar conosco, nos ajude. É caro manter um programa desse no ar, ter a estrutura que nós temos, profissionais. Então a gente pede a sua ajuda. É só entrar em contato com as nossas redes sociais aqui. PE Anderson Gomes. PE Anderson Gomes. Você vai encontrar aí, você pode falar comigo em inbox. Tá bom? Prontas? Já não estão mais nervosas? Estão animadas agora? Doidas querendo falar mais? Vocês mandaram muitas perguntas. Nós já falamos sobre vocação. Eu vou entrar aqui rapidamente então sobre renúncias. Vocês, olha as perguntas sobre renúncias. Eu coloquei a categoria. O que mais sentem falta do mundo aqui fora? Não vale ser família. Sei que Deus nos preenche, mas sentimos falta do contato com o outro. Elas não sentem falta? Do que elas mais sentem falta do mundo aqui fora? Outras? Elas podem participar de algum evento de família, tipo aniversário, casamento? E elas têm um momento de visita com familiares e antigos amigos? Como fazem quando a saudade da família aperta o coração? Então são perguntas, não pude registrar o nome de vocês, mas são contempladas. Renúncias? Família? E aí, como é que funciona isso? Quem começa? Várias perguntas estavam falando da falta que se sente. É claro, a gente sente falta da família, saudades dos amigos. Mas eu não acredito em uma coisa que falte. Eu vim de uma cidade que tem praia. Então, é claro, num dia de calor a gente sente saudade da praia, mas não sente falta da praia. E não pode ir à praia? Não, não pode ir à praia. A gente passa ali na beira-mar às vezes, então veio o mar, mas não vai à praia para mergulhar. Mas, enfim, não tanto a falta, mas a saudade talvez. O que faz falta para a gente? Vocês têm alguma coisa? Do mundo lá fora? Não sente falta de nada? E a questão do encontro da família? Você falou de sentir falta, né? Então, eu acho assim que nós sentimos falta, assim, das coisas. Um sente de umas coisas, o outro. O que a senhora sente, irmã? Só poderia falar? O que a senhora, assim... Ó, quando eu cheguei, assim, eu sentia muito falta, assim, das amizades, né? Porque a gente, lógico, a gente faz a renúncia. Mas, ao mesmo tempo que a gente faz a renúncia por amor a Deus, mas a gente sente a falta da amizade, dos amigos, né? E isso a gente não pode deletar da gente, da nossa alma. Então, são questões humanas, porque muitas vezes, assim, ah, você é freira, mas você não sente nada. Nós somos seres humanos como todos, né? Então, nós sentimos falta das coisas, sentimos a perda também, né? Então, eu acho assim, são coisas, assim, normais. Agora, como a gente vai viver isso, né? E como a gente vai transformar isso também, né? Na nossa vida, né? Como vai conviver com isso aí é diferente, né? E vocês podem ir para alguma festividade de família, aniversário, casamento? Não, nós optamos por uma vida de clausura, né? E a nossa clausura exige que a gente viva aqui sem participação, assim. Só em caso ultra necessário, como hoje nós podemos ir na morte de um pai, da mãe, talvez até de algum irmão, mas não necessariamente. Isso é, se pediram para a irmã ir, aí necessariamente ela deve ir. Por quê? Porque é um pedido da família, mas se ela também fazer a opção de não querer ir, ela oferece também aquele sacrifício e está unida à família. E é um momento, assim, de casamento, aniversário, de morte também. É um tempo que a gente fica mais unida à família, mais unida aos amigos, mais em oração para que eles aceitem e se conformem com aquilo e sejam consolados por Deus. Porque a gente fez uma opção radical. A nossa clausura é radical. Agora a gente pode sair para médico, dentista, tratamento físico, botar. Mas antes nem isso a gente fazia. Então, por isso também não ia em casamento e continua sendo, assim, como clausura, né? Mas isso não nos faz falta. Porque Deus preenche toda a nossa vida e a gente tem certeza que Ele está conosco da manhã à noite, da noite à manhã e todos os dias. E aí de nós, se Ele não estivesse conosco. Só esclarecendo um pouco mais o que a irmã Carmelita falou, a questão, por exemplo, a família dela é muito numerosa. Mas, por exemplo, as famílias atualmente são poucas. Mas Deus continua chamando vocações de famílias pouco numerosas. E existem casos, por exemplo, de pais que ou estão enfermos ou necessitam de um cuidado. E a irmã, às vezes, não tem a possibilidade. É a única, né? É. Temos duas irmãs, a irmã Fátima e a irmã Miriam, que têm mães idosas, que têm muita dificuldade de vir aqui. Porque os nossos parentes podem vir nos visitar, né? Então, como a mãe das duas são idosas e têm dificuldade de vir, então elas vão, uma vez ao mês, elas vão fazer uma visita à mãe. Isso não é a festa de família, não é a visita à mãe, né? Assim também quando a mãe ou o pai está necessitado, fez uma cirurgia, necessita, como a Danuzi falou, são famílias pequenas, precisam de um apoio. Então, sim, aí a gente vai. O tempo necessário, é um tempo restrito, não é uma coisa indeterminada, não vai ficar lá para sempre, não é assim. Então, precisou três dias, quatro dias para recuperação. A monja vai, fica lá e volta para cá. Então, não tem... Eu acho que é um dever de caridade, acima de tudo, a questão da clausura, a lei da clausura, ela não vai passar acima da lei de Deus, que pede para se cuidar dos pais. Então, num caso de necessidade. Agora, uma família numerosa, que tem outros irmãos, não, isso aí é tranquilo. Mas, em outros casos, é mais difícil. E, às vezes, a irmã tem que fazer esse ato de caridade com seus pais, de prestar uma ajuda. Isso, graças a Deus, a igreja é muito mãe de compreender essa necessidade e dar essa licença. Agora, como falou, questão de festa, jubileus, casamento. Quando a pessoa jovem é vocacionada, procura o Carmelo, ela é conscientizada... De que? De que... Morreu, acabou. Sim, ela vai ter que renunciar a essas coisas. E nós renunciamos coisas boas, só se renuncia coisa boa. É coisa boa. Eu não vou renunciar de ló. Mas, é... Não gosto de giló. Pois eu gosto muito. Você gosta de giló? Amo. Eu não gosto de giló, não, gente. Isso aí, gosta. Mas, nesse caso, assim... Então, quem entra sabe dessas renúncias. Então, lá, pelo tanto, tem 5, 10 anos de Carmelo. Vai ter uma festa na família, que seja um jubilô e tal. A família já tem consciência dessa renúncia. E a irmã também já tem consciência. Mas, é mais difícil a família aceitar do que vocês já estão preparados para isso, né? Isso. Às vezes, a incompreensão é mais do que estão lá fora. É um momento, realmente. Aí, nesse momento, a renúncia, ela tem um valor sacrifical. A irmã, sabendo integrar isso, ela vai redundar mais em benefícios espirituais para a família do que a própria presença dela seria. Porque ela assume isso com, realmente, espírito de sacrifício, de renúncia. Mas, assim, oferecendo pelo bem da família. Vou aproveitar, então, já que essa temática da família, e entrar no outro bloco, que eu chamei de crise. Ou dificuldades. Quantas vezes pensou em desistir? Usa alguma técnica, além da fé, para não desistir? Em algum momento pensou em desistir outra pessoa? Entre vocês, existe algum momento de discórdia no dia a dia? 15 mulheres... Quantas pessoas estão aqui? 14 mulheres vendo juntas. Imagina... Não imagino, não imagino. Eu não consigo imaginar. A questão da ausência da família. Às vezes, pode provocar um momento de querer desistir. Ou, às vezes, a convivência pode surgir atritos. O que deve surgir? A convivência não é fácil, gente. Se você falar que é fácil, me ensina a receber receita. Só que a gente, quando a gente está cansado, a gente sai, vai dar a volta, circula. Vocês não conseguem dar a volta, né? Vocês estão cansados, brigou, discutiu, ou será que seja? Amanhecer, eu virada com a irmã, com a superiora. Não tem jeito. Não tem que pedir licença. Eu não posso. Como é que é isso, misericórdia? Me explica. Alguém? Não, esse é um dos desafios do mundo de hoje, que a pessoa é tentada a viver egoisticamente. A tendência é viver sozinho, sem... E o Carmelo, ele dá um testemunho no mundo hoje justamente pela vida comunitária. Então, as pessoas ficam assustadas com isso. Mas vocês conseguem viver juntas, né? E logo no começo, se disse que Deus nos chama do jeito que nós somos. Mas nesse aspecto comunitário, a gente também tem que se trabalhar. Não é assim, eu sou do jeito, né? Porque todas são diferentes, como já falaram. Eu tenho que aprender a conviver uma com a outra. E realmente, a gente entra em discórdia, mas a gente se reconcilia. Então, existem planejamentos comunitários de reconciliação, temas de estudo sobre isso, né? A gente recorre a ajudas, sim, de formação humana e a oração sobre tudo, né? Então, desculpa entrar na intimidade de vocês. Já houve momentos, assim, difíceis? Sim, claro. De relacionamento? Sim, sim. Não de pegar o véu na outra, de... Não, não, não. Baixaria, não. Baixaria, não. Baixaria, não. Baixaria, não. É comum, né? Se um casal, uma vida a dois, já tem pensamentos diferentes, né? Hábitos diferentes. Imagina uma comunidade de 15, de 14, né? Mulheres. Mulheres. Mulheres ainda, né? Mulheres. Então, é claro, a gente tem opiniões diferentes, a gente tem gostos diferentes. Temperamentos. Nós temos temperamentos diferentes. Uma gosta de acordar cedo, a outra não gosta. Uma gosta de dormir tarde, a outra não gosta. Não pode, já não é hora de... Então, assim, é... Mas, assim, tem o gosto. Então, uma fica azeda por uma coisa, a outra não. Então, assim, a gente tem essas coisas. Mas, como a irmã Rosemary falou, a gente vive para viver em comunidade. A gente se dispôs a viver em comunidade. Então, a gente também se trabalha, né? Então, depois de 20 anos de Carmelo, aquilo que me aborrece... O que me aborrecia, no princípio, não me aborrece mais, porque eu já sei como é que é. Então, a gente sabe conviver. E a gente também tem os meios evangélicos para superar as diferenças. Como o senhor falou. A gente, todo dia, sete vezes ao dia, a gente está nesse ambiente para rezar. Então, é claro que a gente não vem para oração com o coração magoado durante muito tempo. Porque não vai conseguir ficar bem. Então, a gente sempre procura, né? Aí chama fulaninha ou fulaninha, irmãzinha. Estou virada contigo. Sim, é, não. Ou não, né? Mas, ou deixa para lá, simplesmente, né? Mas eu acho bonito, nossa, e já conversamos isso comunitariamente, é o espírito de família. Qual é a família que não tem problemas? Muito bem, irmã. E é interessante, nossa família é bem específica, porque cada uma é filha do seu pai e da sua mãe. Ou seja, tem seu temperamento, seu jeito de ser, sua cultura. Não somos todas aqui do Espírito Santo. Então, por exemplo, eu brinco muito com a irmã Fátima de São José. Irmã Fátima. Porque coisas que me tiram do sério, ela morre de rir. Aí eu falo assim, nossa, Fátima, você, assim, eu acho incrível, porque esse acontecimento, eu poderia surtar. E ela ri, que se acaba. Eu falo, bendito seja Deus. Mas é a diferença. Mas não quer dizer, eu costumo dizer, às vezes, nossas brigas, discussões, porque isso é normal, não chega a meio metro. Daqui a pouco, viramos a esquina, quando já passou, sabe, já relaxamos. Mas isso é motivo de já pensar, já pensaram, alguém já pensou em desistir? Pergunta difícil. Já pensou em desistir, irmã? Olha, como foi falado, os desafios são muitos, né? Então, tem aquele dia que você parece que você não se aguenta. Você, né? Mas nós temos, assim, recursos e mais recursos, né? A caminhar para Jesus, ir ao Santíssimo, se colocar lá, né? Do jeito que é, do jeito que está, no momento. Só estou aqui, Jesus. E ficar com Ele. É impressionante como que a coisa muda. Você só ia se colocar ali, em silêncio, né? Talvez o coração está aqui, tá, né? Mas a coisa, assim, vai mudando, né? Na oração, às vezes, no silêncio mesmo. Ficar ali com Ele, a coisa já não muda. E, como foi falado ali, né? Também, por exemplo, o importante, né? Como no casal, no casamento, né? Alguém tem que ceder, né? Alguém tem que... E aqui, a gente, a mesma coisa, né? Vida comunitária, muito bom e tal. Mas, na hora que acontece, né? Esses momentos. Então, é aquela... Primeiro, entrar, né? Com Jesus, né? No Evangelho, né? Pedir a essa luz. E rezar em cima daquilo, desse desafio. Muda, muda. Eu queria falar sobre As adversidades da vida, né? Porque Todos nós temos problemas, Temos dificuldades na vida. Todo mundo tem. Então, não adianta querer Ter uma vida Sem alguma diversidade. Porque elas sempre vão existir e existem. Então, tem pessoas que Querem ter uma vida sem, assim, Sem ter nada, né? Não existe, né? Então, em todos os estados de vida Tem as suas dificuldades, Suas adversidades. Agora, As adversidades, elas existem Para ajudar no nosso crescimento E no nosso amadurecimento. Então, aí que tá. Porque o que eu faço Com as adversidades da vida? As tempérias que acontecem, né? Então, elas Vêm Para que eu possa me ajudar A amadurecer, A crescer, né? Na vida. Porque Senão, a gente não cresce. Né? E você passa a ter Visões diferentes das coisas, né? Você conhece o outro Numa adversidade com o outro, né? Numa dificuldade com o outro Você passa a conhecer melhor o outro. E também, assim, Tudo aqui na nossa vida A gente leva pra oração, né? Então, eu não vou resolver Uma questão com a irmã no Muki, né? Lógico. Nem tirar o véu dela, né? Então, nós levamos tudo Pra oração, pra Jesus, né? Ele que vai nos ajudar A resolver aquele problema Aquela situação Pra gente dar sabedoria, né? O discernimento Como resolver aquela situação Aquele momento E assim, a gente vai Resolver aquela questão Aquele problema Evangelicamente Segundo a vontade de Deus Não Segundo os meus critérios Meus gostos Sim Porque, por exemplo Se você tiver com a raiva E você quiser dar um humor lá Aí você vai resolver Segundo os seus critérios humanos Da sua raiva, né? Então, não é por aí Que a gente deve resolver Os nossos problemas Agora, uma Você já sabe qual O momento do TPM de vocês? Já conhece? A gente é mais ou menos Já sabem? O momento de TPM Tá? De TPM A gente já sabe Então, nem É, a gente Imagina 14, 15 Nem todas mais Nem todas mais Mas a gente já conhece Já conhece A gente sabe Mais ou menos Dependendo de como A irmã Responde Alguma coisa de manhã A gente já sabe Que naquele dia Não é pra brincar Não dá pra fazer Falar nisso Outra coisa Vocês tiram o véu Um momento algum Além, assim Comunitariamente Os... Pra dormir Só pra dormir? É Pra tomar banho Lógico, né? Por favor, né? Mas vocês aqui Não andam sem véu Também não? Não, não, não Não Só se a gente for fazer Um teatro aí Ninguém tira o hábito Nenhum véu Não Umas com a pública Com as irmãs Só na nossa cela A gente fica à vontade Só na cela E ninguém entra Dentro da nossa cela Ninguém pode entrar na cela? Não Na quarta Gente, eu tenho tanta coisa Pra perguntar pra vocês Meu tempo tá passando Gente, eu não é É muita coisa Pra conversar, gente Vamos lá Então, vamos entrar Naquilo que Eu quero falar Tem dois temas importantes Que é a rotina de vocês E o que fala Se é a clausura Embora nós já falamos Um pouco da clausura, né? Mas Tá aqui da rotina Quem faz Atividades diárias De Rua do Carmelo Rua? Rua Eu já encontrei Algumas religiosas No mercado Alguém anda Fugindo Madre Pulando o muro Inclusive a madre É a madre Como consegue Se dedicar A confeccionar Manualmente Lindos artigos religiosos Como é a rotina O que é mais difícil Como é o dia a dia De vocês O que elas ficam fazendo São perguntas Nesse estilo Quer saber de tudo Irmão O povo quer saber de tudo Bom, primeiro O senhor perguntou Sobre as saídas Então é claro Que Há coisas Que a gente tem Um funcionário Que faz por nós Então Algumas coisas Ele pode fazer por nós Outras É só mesmo A gente que faz Então A pessoa falou Que já viu Alguma irmã no mercado Nós recebemos Uma doação mensal E por isso Que nós temos Que ir no supermercado Porque a gente assina O vale compras Então a gente vai Uma vez por mês Vai ao mercado E faz essa compra Então Há coisas que É inevitável A gente que tem Que ver Para a gente Não tem outra É claro que a internet Hoje Já facilitou muito a vida Muitas questões De banco De pagamento Até de compras A gente faz pela internet Porque facilita muito E evita Até as saídas Mas Não é Não é sempre Então são São situações É isso o material Que vocês fazem É isso? Alguns Alguns trabalhos Isso aqui são paramentos Alfaias de altar Então seja uma comunidade Que quer pedir Isso aqui ajuda A manutenção Também Delas aqui Vocês que bordam? Sim É? Sim É tudo feito por nós É tudo feito por nós E o que vocês fazem Então durante o dia a dia? Vamos lá Olha Cada irmã tem um ofício Depois o nosso Mato pode completar Cada irmã tem um ofício O meu por exemplo É o que eu vou acompanhar Completar O meu ofício É esse daí De confeccionar Os paramentos Muito bonitos Casula Joguinhos de altar Estolas Para as comunidades Paróquias Inclusive Para a sua paróquia Muitas Muitas encomendas E as velas também Né gente As velas As velas A gente não está fazendo Ah meu Deus do céu Só vela assim Vela artesanal Só Assim Litúrgica Nós não fazemos mais não Aproveito para divulgar Nosso trabalho Para vocês Que queiram comprar Os nossos Esse aqui é o valor? Esse é o valor? Os dois né? Não né O valor não É não? Tem 300 É cada um 150 Os dois 150 joguinhos Aqui então Entendi E a pessoa pode escolher O desenho que quiser Que a gente manda Deixar aqui no cantinho Vou puxar aqui Uma cadeira E a rotina de vocês? Vamos lá O que vocês fazem? Então Aí perguntou A coisa mais difícil Para mim a coisa mais difícil É acordar cedo Sério? Que horas vocês acordam? Agora no verão 5 e 10 Mas no horário Corrente Normal O horário de verão 5 e 10 Mas no horário normal É 4 e meia Ave Maria Eu digo que eu Eu levanto Eu levanto As 4 e meia Mas eu só acordo As 6 horas Estou dormindo ainda Então o nosso horário O dia a dia Nosso é marcado Pela liturgia das horas Nós rezamos Todas as horas Da liturgia das horas Laudes As horas menores Vésperas O fício das leituras Completas Então O que dita É o nosso O nosso horário Diário São as orações E além das orações Da liturgia das horas A gente tem Uma hora de manhã Uma hora tarde Para oração mental Oração Pessoal 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 Todas Cada uma faz A sua Oração particular Embora A gente inicie Comunitariamente Com a oração Do Espírito Santo Depois a gente tem Os horários Que é dedicado Ao trabalho A missa A missa A missa diária Os padres Vêm aqui Para vocês A missa É horário De leitura espiritual A gente tem O horário do recreio Onde a gente se encontra E é o silêncio Praticamente Do dia inteiro É A gente se esforça Menos a madre Menos a madre Que Tagarela Depois da missa Cada um Vai para o seu Ofício Para o seu trabalho Uma vai para a cozinha Outra vai para costurar Outra vai Lavanderia Vocês se cozinham mesmo Na verdade Existe uma escala De trabalho É uma escala Escala de cuidar Das enfermas Tudo é uma escala E todo mundo que sabe cozinhar Todo Tem que saber cozinhar Entrar no Gabriela É bom Aprende Gabriela está aprendendo Aprende Aprendeu Cozinhamos bem? Cozinhamos muito bem Cozinhamos bem Duvido Eu já comi aqui Mas tem um padre Que gosta muito de arroz Eu sei quem é Eu estou deixando Para de comer um pouco de arroz Está aqui A barriguinha está crescendo Então fazem Quatro, cinco vezes Aqui na capela Sete Sete vezes Sete vezes A oração A liturgia das horas São sete Sete momentos Sete momentos Mais a missa Então tem mais horas A oração pessoal Aqui também Então o nosso dia É mais dedicado A oração A gente tem trabalho Mas quando eu falo assim Ah, os carmelitas Não fazem nada Devem ficar lá Não, a gente quase Não tem tempo De fazer tudo o que quer O que deveria fazer Durante o dia Então é um dia bem Não cansa A rotina Eu li um artigo Foi interessante Perguntar sobre isso Aliás, foi um padre Formador nosso Que me deu o texto Ele trabalha na questão Da formação dos aspirantes Já estão trabalhando Essa questão da rotina Eu fiquei muito feliz disso Porque todo mundo fala Mas vocês têm uma vida De rotina Então fala que A pessoa que vive Uma vida de rotina É um estudo Da neurociência Hoje Ela gasta Menos energia Porque ela dispende Mais esforço Livre E eu fiquei feliz Que a nossa vida É assim Quando ela tem Uma situação inesperada A pessoa vai ter que Gastar mais energia Porque ela vai sair Da sua rotina Então nós temos Uma rotina sadia Vamos dizer assim Porque tudo é estruturado Tudo tem um horário Normal para almoçar Um horário para deitar Um horário para trabalhar Atividade física não Temos Mas Para quem gosta Você não gosta? Você não gosta de nada também Não gosta de guardar cedo Não gosta de atividade física Não, Padre Anderson Só porque Já está entrando Uma formação de consciência Em relação A atividade física Nas nossas A gente tem consciência De que precisa Nós temos Assim Aparelhos As novas gerações Tem aparelhos A gente tem Tem aparelho De ginástica De hábito De hábito De hábito A gente tem As irmãs fazem As irmãs fazem Eu É que não gosto Oh meu Deus Essa amada Eu vou te contar Não, essa formação De consciência De que o corpo Ele não está Ausente Do espírito Da alma Então a gente já viu As novas gerações Vêm desse campo De atividade física E a gente Veio de um certo modo E entrou no Carmelo E parou As outras Que já começaram Vão continuar As meninas Que estão na formação Já tem o tempo Delas de fazer Atividade física Já tendo sendo incluído Isso na formação Também É como um alimento Um remédio Que a gente precisa E a gente fica cobrando Uma das outras Já fez A irmã Rosemary Falou da rotina Só que é incrível A gente não passa um dia Sem ter algo imprevisto Alguma coisa que acontece Que Entre aspas Desestrutura o nosso dia Então não tem um dia igual ao outro A gente faz todo dia a mesma coisa Mas não tem um dia igual ao outro É isso que eu ia falar Completando Realmente é incrível Eu tenho 27 anos Do Carmelo E ainda não achei um dia igual ao outro E o dia que eu achar um dia igual ao outro Vai ser diferente Eu penso que vai ser muito legal Embora tenha essa estrutura Um tanto rígida De questão dos horários Mas ao mesmo tempo Não cansa Porque Se fosse por exemplo Um dia todo de oração Seria um pouco pesado Porque Chega um momento Que você Fica um pouco Não, mas como tem Tem esses momentos De oração Trabalho Recreção Então Se torna ameno E ao mesmo tempo Sempre tem Às vezes A questão As festas Um dia festivo A gente faz um almoço No jardim Ou no claustro Então A gente também Nos dias de festas A gente muda um pouco Sai da rotina E sai do ambiente Do refeitório Então A gente Vai para outras coisas Então Deixa eu continuar Que o nosso tempo Está curto Eu tenho que terminar Com vocês hoje Vamos ao assunto Que mais polêmica Que mais perguntas surgiram Que é sobre clausura Eu vou fazer As relações Das perguntas aqui Por que escolheu A clausura? Como lidam Com a solidão Do claustro? Como é viver Sem ter contato Com o mundo externo? Em algum momento Já se arrependeram Por terem escolhido A clausura? Como foi o primeiro ano De vida em clausura? O impacto Foi muito grande Por que só elas Vivem clausura E os frades não? Como foi Se adaptar Em viver Em um ambiente Tão cheio de normas E isoladas Do mundo externo? Não é chato Viver assim? Longe de tudo E todos? Queria parabenizar Pois é muita renúncia Hoje O regime de clausura Ainda atrai Os que buscam Espiritualidade e paz Quais são as virtudes E vantagens Diante de Deus Que um religioso Enclausurado Tem Por que viver Longe das pessoas? Eu não falei o nome De vocês Porque nosso tempo Está curto Mas está contemplado aqui Tudo internauta Sim Antes de De todas Falarem um pouco É bom frisar Que nós somos Religiosas De vida Contemplativa Porque as vezes A clausura Ela absorve Mais atenção Do que o sentido Da vida O sentido Da nossa vida A nossa motivação É a vida Contemplativa A clausura Ela favorece A nossa vida Contemplativa Então a vida Contemplativa É uma vida Dedicada A oração A imolação Em favor da igreja Sobretudo no Carmelo A clausura Ela favorece O ambiente Para a gente Viver a vida A clausura É um ambiente Para a gente Viver a vida Contemplativa Porque se Todo dia A gente tivesse Essa conversa Essa Entre aspas Essa invasão A gente não teria Ambiente Lugar Para viver A vida Contemplativa Estou atrapalhando Está dizendo Que estou atrapalhando A vida Nela Em outras palavras É isso De jeito nenhum O senhor está Favorecendo até A gente esclarecer Esse sentido Então a nossa vida É vida contemplativa A clausura É o meio Então por causa Da vida Da exigência Da vocação Contemplativa A gente precisa Ter a clausura Que são os limites De acesso Às pessoas Até aqui A pessoa pode vir A gente conversa Em determinado ambiente Porque se conversar Para o lado De cada casa Vai atrapalhar O silêncio A oração Então E por sinal Nós estamos Nesse ambiente Aqui Que as pessoas Não têm acesso Isso a madre Nos deu autorização O espaço melhor Da casa Para que nós pudéssemos Porque aqui é um lugar Onde vocês se reúnem As pessoas ficam Lá de fora Então assim As pessoas perguntam Sente falta da família O primeiro ano Dentro de um mosteiro É o mais difícil Primeiro Natal Primeiro ano novo Longe da família Primeiro aniversário Então realmente É bem mais custoso Mas Toda vida Toda vocação Ela tem uma exigência Tem um preço A se pagar Então Não A gente Sente A saudade Sente a falta Como a irmã Sione falou Mas não Não é uma coisa Assim pesada Não é Para a gente É mais fácil Do que para as pessoas De fora As pessoas ficam Muito mais Apavoradas Ou escandalizadas Com a nossa escolha Do que nós mesmas Para a gente É inevitável O Papa Bento XVI Ele visitou Há uns anos atrás Uma cartucha Uma cartucha Expliquei isso aí É um mosteiro De monges Cartucho Para alguns não acharem Que é negócio de computador Cartucho de computador É uma É uma Ordem Também De monges Aí no caso São monges Contemplativos E ele Acentuou essa questão Da necessidade Do silêncio Da oração Porque o ser humano Hoje a gente Querendo ou não Quando fala em clausura A gente toca Numa outra questão Que é o afastamento De Deus Querendo ou não As pessoas estão Se afastando de Deus Então O nosso modo De viver Ele fornece Mediações Com as quais Nós vamos ter Um contato Mais direto Com Deus Então o silêncio A vida comunitária A vida de oração Elas nos dão Essas mediações Para aquilo que a gente Mais busca na vida Que é Deus Então o sentido O mundo que a gente Tem clausura E os frades Não Porque a vocação É diferente Mas tem freios Tem Tem sim Tem vocações Os beneditinos Os cartuchos Os trapistas Tem várias ordens Masculinas Contemplativas Então no caso A gente recebe A gente recebe as pessoas Não tem dificuldade Em receber as pessoas Mas há um ambiente Que favorece E antes tinha mais grades Do que hoje Não tinha A grade Ela é o sinal Dessa É um símbolo Dessa Dessa escolha De vida nossa E nos locutórios A gente tirou a grade Aqui no coro A gente mantém a grade Isso é todo carmelo Ou só aqui Não, não Nós fizemos essa opção Vocês podem ter Outros carmelos Também fizeram essa opção Então cada carmelo Tem ações que não aceitam as grades Tem culturas Que não aceitam grades Há carmelos Na África Que não pode ter grade Porque uma casa com grade No Japão também Não sei Japão Casa com grade Sinaliza outra coisa Não é sinal De uma escolha radical Por Deus É uma casa Assim Está sinalizando outra coisa Enfim No locutório Nós tiramos Porque Locutório é o lugar Onde a gente recebe as pessoas Recebe as visitas Nós tiramos Justamente por isso Porque muitas pessoas Às vezes a mídia Faz As irmãs que vivem Atrás das grades Então essa Esse Isso não é tudo Da nossa vida E é mais fraterno E também Fala assim Do presídio Tinha um presídio feminino Aqui perto Vivem atrás das grades Não, espera aí A gente fez uma escolha Ninguém nos colocou Atrás das grades Então Mais para sinalizar Que a nossa opção de vida Não está Atrelada à grade É o ambiente Algo mais sobre clausura? Vamos a algumas outras perguntas Então Elas assistem As novelas da Globo? Novelas da Globo? Não A nossa A gente Nada de novela? A gente tem a TV A gente tem a TV Para ver coisas assim Que Mais assim Da sociedade Na época De importância nacional É a palavra bonita Que bonita Na época E eclesial Então na época Do debate político Por exemplo A gente viu alguns debates Por ser tarde Muitos a gente baixou Da internet Viu depois O nosso presidencial E mais internet É um link só? Cada um tem facebook? Como é que funciona isso? Seis sociais? Pode ou não pode? A gente tem Ficou livre A questão de e-mail Porque é uma comunicação pessoal Livre Quem quer ter Tem o seu Tem a página do Carmelo O facebook A gente tem um facebook vocacional Que é da irmã Adelma Então inclusive Se alguém quiser Falar mais Restrito Sobre vocação É a irmã Adelma Vocacional Que ela é formadora Mas Geralmente Uma vai lá Baixa o vídeo Porque não tem necessidade De todas Verem o mesmo vídeo Uma depois da outra Se a gente pode fazer isso juntas Então a gente vai lá Geralmente A irmã Danuse Que baixa pra gente Os vídeos Te ensinaram Mas que foi Já era Não A gente vai Como se vai Futucando até que acha Então às vezes é um filme Que alguma irmã quer ver Dia de aniversário Dia festivo Ou por exemplo No caso da questão Dos Dos debates políticos Queríamos nos informar Pra votarmos consciente Não foi fácil Então nós procuramos As informações Onde se podia Tanto pela Televisão Pela mídia Como até Conversando com Com padres Com os nossos Bispos Pra ter uma Orientação Segura Então quer dizer A questão dos meios De comunicação Nós temos acesso Naquilo que é necessário Naquilo que Mas por exemplo A questão da nova Era da Globo Ou de outro que seja O que vai acrescentar Na nossa vida Não ser dispersão Né É uma dispersão Que vai Tirar do foco Então E os novos documentos Da igreja Que já saíram Recentemente Pra vida Contemplativa Eles pedem Muita sobriedade Nisso Pra que não Nos deixemos Levar por essas Coisas que nos Vão tirar Do nosso centro Porque querendo ou não Você vê uma imagem Aquilo fica fixado Na sua cabeça Pra te atrapalhar Na oração Na meditação Várias coisas Então O importante Da nossa vida Se a igreja Nos favorece Um ambiente De clausura Que é Justamente A questão Para Nos Oferecer Um espaço Pra vida Contemplativa Então tem que ter O cuidado Inclusive No uso Dos meios De comunicação Pra que isso Não gere Uma dispersão Uma Purosidade Vão Uma coisa assim Que nos vai tirar Do foco Né Mas isso Não quer dizer Que somos alienadas Quando acontece Alguma coisa Pontual Seja a nível Nacional Ou a nível Eclesial Nós falamos Soubemos disso Alguém Comunicou E tal Aí vamos ver Vamos assistir Isso Pra que não Sejamos alienadas E até Tenhamos A nossa vida De oração Você reza Em cima De situações Mas não vamos ver Todos os jornais Nacionais Não faz parte Da nossa rotina Não assiste jornal Nem programas Nem programas Católicos Né É Então Nem papo de padre Nem papo de padre Ela confessou Agora sim Papo de padre Ela confessou Pra mim Que viu Antes de gravar Que foi ver O papo de padre A primeira vez Que que eu vou perder Tempo Vendo papo de padre Ainda mais de padre Gente Não Não A gente Eu particularmente Gostei muito Do programa do senhor Porque são padres Amigos nossos Né Muito queridos Padre Adenil Padre Gudialas Renato Cris Renato Paganini Fiquei muito feliz Mas É realmente A questão De prioridade Né A gente Quando vai Vai pra Na internet Vai pra fazer isso Isso e isso Então não dá Então quando a gente Quer ver Alguma coisa Que vai nos ajudar Um documentário Então a gente Baixa pra ver juntas Mas não Então não dá Realmente pra acompanhar Tudo Elas fazem retiro Com leigos Fazem retiro Com leigos Acho que leigos Vem cá Vocês pregam retiro Pra leigos Não sei se é nesse sentido O que a gente O que a gente Recebe muito São grupos De Cris Uma primeira eucaristia Vem participar Da missa Às vezes fica de manhã Uma ou outra irmã Vai lá Dar uma palestra Um acolhimento Falar da nossa vida Mas pregar retiro Não Porque a gente Não tem nem espaço Falar nisso Esses dois programas Aqui são ótimos Pra vocês Catequistas De replicar E repassar Nos seus grupos Conhecer um pouco Essa belíssima vocação Da nossa igreja Também Quando algum Seminarista Foi o seu caso Vem fazer retiro aqui Eu fiz retiro aqui Pra ser diácono É Aí eles pedem Que alguém acompanhe A gente dá uma ajuda A gente recebe Religiosas Padres Seminaristas Há pouco tempo Não tem muito tempo Tempo de criança Andávamos assim Tipo uma ganguezinha Entre oito Nove Por aí Meninos e meninas E a gente A gente saía Pelo campinho Era um terreno Vamos dizer Baldio Grande Poucas casas Nesse local E a gente saía E a goiaba Lá do pé Lá do Tinha que passar Tinha que passar Um balão Era bem mais gostoso Do que a gente tinha Até em casa Se ia roubar A goiaba Do vizinho A questão é essa Então saía aquela turminha Afim de Da goiaba E um dado dia Travessando Isso tudo Nessa Esse balão Na hora que eu vou Travessar O pé Pisa Em cima De um caco De vidro Ah meu Deus E olha que Balão É coisa suja Então ali A gente Fez Aconteceu Todo mundo Correu pra ver E tal Mas claro Comia goiaba E o Depois todo mundo Olhou também Como é que é Acho que fez uma limpezinha Nem lembro mais Mas o interessante Quando chegou em casa Pisando direitinho Pra ninguém perceber Pai Mãe Estão ali Levar uma bronca Grande Ou uma surra Sei lá Mas pisando direitinho Correndo risco De uma infecção Misericórdia E Deus tomou conta Porque graças a Deus Não teve nada Tudo por causa De uma goiaba Por causa da goiaba Então são as travessuras Que a gente faz Uma das Mas essa foi Acho que a mais Arriscada Vamos dizer assim Acerto Mas também A avó dela Era comparsa A minha avó A minha avó A ajudava a gente A fazer Ah, então tá explicado O seu jeito de ser Meus primos Se assistirem a este vídeo Eles vão Lembrar de várias situações A minha avó Uma vez foi conversar Tinha um pé de goiaba Também De uma senhora E ela foi conversar Com a senhora No portão Enquanto a gente Roubava a goiaba No muro Então assim Tem várias situações Agora época de praia Então a praia lá Praia do morro cheia E tinha a minha gangue Também Que são os primos A gente corria Praia do morro Todinha na beirinha da água Pra molhar as pessoas Que estavam Com frescura Então nessa época Do verão Eu me lembro muito disso Onde realmente A gente Tá aqui Pela misericórdia De Deus Gente, uma alegria Muito grande Eu queria fazer Um pedido Final Eu gostaria Que vocês cantassem Então depois De uma mágica Estamos aqui O teclado Tá aqui E eu peço Então que vocês Possam cantar Pra nós Fiquem sentadinhas Mesmo Estamos diante Nossa Senhora Diante do Sacrado de Jesus Uma música Que vocês cantam Todos os sábados E em momentos festidos E festa de Nossa Senhora E nós já conhecemos Salve Regina Vamos lá? Salve Regina Mãe misericórdia Vida Salve Regina Salve America Mãe misericórdia Mãe misericórdia Mãe misericórdia Mãe misericórdia Te rende sofrentes, brilha lágrima, ruflarei. Venha, Evo, adorada a mostrar, e nos tuos, Misericórdia só por nós, as mãos com fete. Venha, Evo, adorada a mostrar, e nos tuos, Te rende sofrentes, brilha lágrima, ruflarei. Venha, Evo, adorada a mostrar, e nos tuos, Vem, Evo, adorada a mostrar, e nos tuos, O que diria que se ama Pra mim se adeus triste Estou em êxtase Estou em êxtase Quero agradecer mais uma vez a oportunidade Eu acho que se surge vocação vai ser uma graça Mas com certeza já no meu coração Já mexeu bastante E com certeza também você que está do outro lado Então essa é a nossa igreja cristã, católica Com várias vocações Um grande guarda-chuva que cabe todo mundo lá Com seu jeito, com a sua forma Essa é a nossa belíssima igreja Como um corpo Como um corpo Não existe parte mais importante do corpo Todos nós formamos esse corpo Onde a cabeça é o próprio Cristo Muito obrigado pela entrega Pela doação de vocês Vocês foram e estão sendo cada vez mais luz Neste mundo de trevas Sem palavras Nós padres Uma vocação um pouco diferenciada de vocês E nós diocesanos Nós estamos vivendo um grande problema O perigo hoje que é esse grande ativismo Já que vocês têm o favorecimento da clausura Nós não temos essa possibilidade Nós estamos mergulhados em várias E isso às vezes nos afeta Inclusive a nossa espiritualidade Então ao mesmo tempo Estamos na frente de centenas de pessoas Mas ao mesmo tempo Corremos o grande risco De estar longe de Deus Nós estamos sempre Rezem por nós Muito obrigado E também por vocês Que nos acompanharam nesses dois programas Podem ter certeza De que as irmãs carmelitas do mundo inteiro Rezam pelas suas intenções Pelas suas necessidades E a gente te agradece Por essa oportunidade Padre Andes Eu agradeço O endereço do site CarmelodeNazaré.com Facebook CarmelodeNazaré CarmelodeNazaré O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora do Carmo Dê-se a paz, a alegria e a bênção de Deus Todo-Poderoso O Pai, Filho e Espírito Santo Amém Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Vamos gravar mais, gente? Vamos gravar mais Tem mais coisa que eu vou conversar Tchau, povo de Deus Até mais Tchau Oi, Alessandra A gente te ama, Alessandra A gente te ama